E aí pessoal, tudo bom? Adriano de novo aqui no canal e hoje olha que belezinha que chegou pra gente nos Correios. Chegou a nossa caixa postal, mais uma nerd ao cubo. Isso aqui é a caixa 40 e... deu branco, que eu acho que é 47. Vai estar aí na descrição do vídeo, vocês vão ver direitinho, certo? Então, vamos lá pro unboxing. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha pra incentivar a gente a trazer cada vez mais material, mais conteúdo diferenciado aqui pro canal. Certo pessoal? Vamos nessa que eu tô com um curioso, lacradinha. Vamos ver como é que está. Olha, dessa vez chegou a caixa intacta. Mais ou menos pessoal, mais ou menos, chegou mais ou menos intacta. Mas tudo bem, é serviço dos Correios, então os Correios não são muito cuidadosos. Bem, vamos abrir e ver o que tem nela agora pessoal. E, olha, gostei já da parte interna, ó. Já dá pra ver aqui, temos o Logan Peace. Já tem a Spoiler Box, a Spoiler Box não, a Spoiler Book. Eles são 46 pessoal, pronto. Pronto, vamos ver o que temos aqui. Já temos a revista. Olha, a revista já está, seguiu a nossa recomendação de ter um material mais simples, porém, provavelmente os produtos sólidos pro Atem, coisa legal aqui, hein? Dessa vez veio umas coisas legais. Vamos ver o que temos aqui. Muito legal. Spoiler Box. Certo, algumas informações. Eu não vou ver o final, porque na última página vem tudo que veio na caixa. E eu quero descobrir com vocês o que veio nessa caixa. Vamos começar aqui pelo meu item, que eu já consigo ver, que está dobradinho aqui, bem cuidadoso, que é a camiseta. Sempre vem uma camiseta. O pessoal sempre me pergunta, Adriano, compensa comprar a Nerd ao Cubo? Olha, de minha opinião, eu acho que compensa por esse material, que é a camiseta. Essa caixa custa em torno de R$ 79,90. Eu não conto o frete, porque o frete vai variar muito. Por exemplo, o frete aqui, pra mim, a região, ele custa R$ 20,00 de frete. É a média que eu pago mesmo de frete. Então, supondo que eu compro uma camiseta na internet, de uma qualidade razoável como essa, ela vai me sair por em torno de R$ 60,00. E vai me cobrar um frete de R$ 15,00, R$ 20,00 a média de frete. Então, o que acontece? O restante da caixa se paga, né? R$ 79,00, R$ 60,00, R$ 79,00 são R$ 20,00 de diferença. O resto sai, digamos que, entre as, por R$ 20,00, né? Por enquanto, compensa. Em outras regiões, talvez não compense pelo valor do frete. Se é um frete com muito alto e tudo mais, às vezes, acaba não compensando muito. Mas vamos lá pro que interessa. Camiseta azul marido, deixa eu ver o que ela é. Gente, deu um branco. Eu acho que é do Zelda. Aqui, deixa eu mostrar aqui mais perto. É um símbolo. Eu acho que é do Zelda. Eu pedi também 3G e eu acho que ela veio grande demais dessa vez. Vou ter que pedir também menor. Certo? E, pessoal, se esse vídeo chegar a mil likes, essa camiseta vai ser sorteada. Certo, pessoal? Lembrando, sorteio. Caixa passada, ó. Tudo que tá aqui ainda. Tá aqui, não chegou a mil likes. Porém, chegando a mil likes, ó. Batman Piada Mortal vai ser sorteado pra vocês, hein, pessoal? Vamos ver o que é o item. Tem uma caixa aqui, ó. É um unbox do unbox. Ah, certo. Vamos ver. É... O que é isso? É um... É um poster. Um poster, pessoal. Pra ver mais detalhes. Vou colocar aqui na outra câmera. É um poster. É um poster de Dragon Ball. É um poster com uma impressão bem legal mesmo. Uma impressão fosca. Interessante. Vai aqui pro nosso cenário também. Certo. Vamos ver qual que é o... Opa! O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso. Eu acho que são adesivos. Adesivos emborrachados. Dois adesivos emborrachados. Um de One Piece. E o outro, acho que é do Naruto. Que é as nuvenzinhas da Katsuki. Olha que legal. Ficou. Bem interessante até. Melhor do que o bottom da última vez. Porque o bottom... Olha, o bottom foi doido, hein, né, de ao cubo? Não foi muito legal aquele bottom. Vou deixar aqui no cantinho. O que é o próximo? Oh! Que legal, cara. Eu não sei... Que versão exclusiva? Ó. Careca mais poderoso dos animes chegou numa versão exclusiva pra você. Vamos, Pushman. Vamos abrir ele aqui. Saitama. O Saitama de cabeça quadrada. Olha que legal esse aqui. Deixa eu abrir ele direitinho pra gente ver. Olha. Só que eu acho que ele veio amassado o meu. Vamos ver. É, o meu ele veio um pouquinho amassado, coitado. Mas tudo bem. Tem a capinha. Capinha de tecido. E olha lá. Ele veio com a cabeça meio torta. Então quando ele ficar de pé, olha. Ele tá meio... Será que... Que eu estou... Cabeça meio pensativa. Ele é de borracha. Era bem legal esse material. Achei interessante ele. Do último... Do último... Na última caixa que foi vilões. Veio uma... Um busto. Cadê? Ele tá até por aqui. Aqui, ó. Tinha visto um busto. Do Freeza. Também de borracha. Esse aqui é o mesmo material de borracha. Só que ele é coloridinho. Bem pintado. Bem feito até, na minha opinião. Bem... Bem feitinho ele. Bem legal esse aqui. Produto exclusivo. Esse aqui também. Chegou a mil likes. Chegou a mil likes, pessoal. Ó. Mostrar ele aqui pra você. Chegou a mil likes. Vai ser sorteado esse aqui também pra vocês. Vou deixar ele aqui do lado. O que temos mais aqui? Divirta-se. Você ganhou um mês. Um mês de quê? De assinatura do vídeo clube. Quem é o vídeo clube? Vídeo clube look. Bem. É alguma coisa que temos aí de novidade. Vou deixar aqui mais perto pra vocês verem. Um mês de vídeo clube look. Cadastre-se no site look.com.br. Aí já coloca aqui. Tem o código promocional. Esse aqui eu vou usar. O código promocional. Vou usar o código promocional. E depois eu trago pra vocês um vídeo exclusivo falando do look. Se compensa ou não compensa ter o look. E qual os valores e tudo mais. Bem legal pro pessoal. Pra gente saber. Até pra gente ter uma outra opção de stream. Além do Netflix, né? E por último. Nosso último item da caixa. Fire Tales. Edição. É edição número 1? Edição número 1. Edição número 1 do mangá. Do Fire Tales. Aqui o mangá. Olha. Mangá bem grosso até. Tem uma noção. Dedo de mangá. Um espaço tamanho bom, viu pessoal? Tamanho bem legal aqui da galera. Bem. Não tem mais nada. Acabou. Vamos recapitular. De trás pra frente. Veio o mangá do Fire Tales. O mangá do Fire Tales. Atrás ele tem... Deixa eu ver se ele tem o valor. Ó, o valor dele é R$17,90 na banca. Certo? Um mês de look. Aqui não tem o valor. Deixa eu ver se tem o valor aqui na frente. Ó, o valor corresponde a R$16,90. Ou seja, mais R$17,00. Já fizemos R$34,00 em produtos. Dois adesivos. Eu vou categorizar eles como é um adesivo emborrachado. É um adesivinho mais bem fabricado. Vou categorizar ele como sendo R$10,00. R$5,00 cada um de adesivo. Um adesivo emborrachado. Saitama. Temos o nosso Saitama simpático. Aqui é um produto exclusivo. Por ser um produto exclusivo, eu não sei quanto categorizar. Porém, eu vou colocar como sendo um valor simbólico aí de R$25,00. Então, nós já temos R$34,00 mais R$10,00, R$44,00, mais R$25,00. Sou ruim de contar. Então, são R$20,00 com R$44,00, R$64,00, mais R$5,00, R$69,00. Mais uma camisetinha, mais R$60,00. R$12,00, R$129,00. E esse pôster simpático aqui de Dragon Ball, que é com o Shilong, que eu vou colocar aí mais R$10,00 nele. totalizando R$139,00. Mais ou menos um valor estimado. O valor da caixa saiu para mim por R$109,00. R$109,00 não, desculpe. R$102,00. Certo? R$179,00 de frete, mais R$20,00 e uns quebradinhos de frete. Quer dizer, R$79,00 da caixa, mais R$20,00 e poucos reais de frete. Compensou? Esse mês eu falo que compensou. Foi uma caixa bem legal, com produtos bem interessantes. Certo, pessoal? Espero vocês na próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, deixar o seu comentário. E até a próxima!